Agora a gente segue aqui no nosso Cidade Alerta com uma entrevista e eu quero aqui que os dois Tenente Coronel Quintino, Tenente Coronel também, Monteiro comigo. Tudo bem, Coronel? Que satisfação, hein? Mais uma vez, muito obrigado aí, né? Estão eles aqui, direto da cidade de São Paulo, Tenente Coronel Quintino, que trabalhava aqui com a gente, agora está lá na sede, lá em São Paulo, porque a gente tem esse problema muito sério na nossa região, que é a questão das queimadas que a gente sempre tem, além de outros problemas. Especificamente na época de seca, a gente tem um trabalho aqui muito preocupante, porque essas queimadas, além de atrapalhar toda a questão do ecossistema, você tem impactos que influenciam diretamente em segurança. E você mesmo sabe, né, Tenente Coronel Quintino, que assim, Polícia Militar Rodoviária interditando estradas, proporcionando aí, né, transtorno para a população, mas por outro lado também tem que trazer segurança para que não haja acidentes. Nós tivemos até um caso triste de um policial militar que foi salvar pessoas, virou o vento e ele não conseguiu sair da mata e acabou perdendo a vida, né? Como que a Defesa Civil vem trabalhando ano a ano, sabendo, inclusive, que esse é um problema que o interior sofre muito, né? Agliane, obrigado, obrigado pelo convite. É uma baita oportunidade, mais uma vez, estar aqui para falar com vocês e trazer notícias boas, né? A Defesa Civil do Estado hoje fez um grande evento regional aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, um evento de prestação de contas, de tudo que a Defesa Civil do Estado vem fazendo para o Estado de São Paulo como um todo, especialmente para a região de Ribeirão Preto. A nossa região cresceu muito e se profissionalizou muito quando o assunto é Defesa Civil. A gente vem trabalhando na prevenção, o governo de São Paulo vem apoiando as ações de Defesa Civil. O governador Rodrigo, muito sensível a esse momento, tem equipado as Defesas Civis Municipais. Nós fizemos esse ano treinamentos, ações conjuntas com as equipes das usinas, corpo de bombeiros, polícia ambiental, polícia militar. E a gente tem conseguido resultados expressivos, especialmente no período de estiagem que tanto nos aflige aqui na nossa região. E estamos com números excepcionais, essa que é a verdade. Bom, só para a gente poder entender, né, o Coronel Monteiro, quando a gente fala região de Ribeirão Preto, a gente entende que são várias cidades aqui, nós temos mais de 100 cidades em abrangência, e praticamente todas essas cidades estão sob responsabilidade de vocês lá em São Paulo. monitoramento eletrônico em tempo real, quer dizer, vocês conseguem saber o foco de onde está precisando de ajuda, qual é a dimensão, se vocês precisam de mais equipe ou não. Esse tipo de tecnologia acaba auxiliando bastante, né? Sim, Pagliano, a gente, a Defesa Civil do Estado, todo ano, a partir de 1º de junho, a gente implanta a operação estiagem. Então, ela, como o Coronel Quentino colocou, é uma integração de esforço, a gente envolve vários órgãos do Estado e também outros órgãos parceiros, para atuar nesse momento crítico de estiagem. Esse período de falta de chuva, ele aumenta os riscos nossos de focos de queimada. Então, nós implantamos agora, nesse ano, na nossa Defesa Civil, nós temos lá um centro de gerenciamento de emergências, um monitoramento via satélite com várias informações de umidade do ar, de precipitação, de chuva, de calor, de vento. Isso tudo, Pagliano, a gente consegue integrar informações e com análise de inteligência. Esse vídeo, inclusive, né? Exatamente. Essas informações, nós conseguimos identificar focos de incêndio e também a previsão para o dia de hoje, para os próximos dias diárias, com riscos alto, baixo ou até alerta e emergência para focos de incêndio. Quer dizer, então, que com esse monitoramento, por exemplo, antes de aparecer esse mapa, você viu ali aquela movimentação de empresas. Era no Distrito Industrial, aqui em Ribeirão Preto, para a gente poder lembrar. O fogo chegou tão próximo das fábricas e indústrias que as pessoas, muitos empresários tiveram prejuízos, porque os funcionários tiveram que sair, alguns tiveram que ser realocados por uma questão de inalar a fumaça. Então, olha o transtorno que isso traz, né? Quando você consegue observar que, de repente, você tem um alto índice de incêndio para aquela região, como é que a Defesa Civil consegue atuar na questão preventiva? Porque a gente não consegue mensurar isso, né? É difícil. A questão da baixa umidade do ar, ela facilita muito. E aqui na região, principalmente no interior e o oeste do estado como um todo, né? A região interiorana do estado, diferentemente da região da faixa leste, a região litorana, é a área nossa de maior preocupação. Então, primeiramente, a gente capacita nossos agentes de Defesa Civil. Então, antes de começar a nossa operação estiagem, a gente já faz um treinamento e capacitação. E quem são eles? Só para a gente poder entender. Agentes de Defesa Civil, voluntários e também parceiros de outros órgãos, como as próprias empresas que existem aqui na região. Entendi. Nós chamamos para a abertura, né? Para o lançamento da nossa operação lá na Quintino, em São Paulo, no Praço dos Bandeirantes, representantes das indústrias daqui de açúcar, indústria de álcool, que participam desse trabalho com a gente. Quer dizer, que são brigadistas de indústrias, que aliás, de usinas, né? Que eles fazem um trabalho importante de combater isso. Isso, cada vez mais importante. Voluntários, nós estamos falando. Agentes de Defesa Civil municipais, né? As concessionárias de rodovias, né? Hoje estamos ajudando bastante, DR, então... E além dos outros órgãos públicos, como o Bombeiro... Tudo isso que você vem falando, a gente conseguiu observar um pouco nesse momento em que nós estamos mostrando essas imagens. Mas é o que eu estou dizendo. A gente não consegue, muitas vezes, mensurar que se não tivesse essas pessoas ou não tivesse ação, o que isso poderia proporcionar. Porque se a gente já tem imagens graves, do jeito que nós estamos vendo, imagina se não tivesse esse trabalho que vocês já sabem que isso vai acontecer. Aonde está o problema, efetivamente, dessas queimadas? É a irresponsabilidade do ser humano mesmo? Na maior parte. Infelizmente. Essa é a pergunta que eu queria fazer. Infelizmente, é. É isso. É... A gente pode dizer que em torno de 90% das ocorrências de incêndio são provocadas pelo homem. Você está me falando de 90%? 90%. É uma triste realidade. E, nesse momento, eu gostaria de aproveitar para concitar as pessoas para serem, de fato, agentes de defesa civil. As pessoas têm que ter esse olhar cuidadoso. Nós estamos no auge do período desteagem. Entramos agora no mês de setembro, até o comecinho de outubro, a gente ainda vai ter seca, baixíssimas umidades, que favorecem esses grandes incêndios. As pessoas têm que ser nossos agentes também. Não adianta, ah, não, vou colocar só um foguinho para limpar meu terreno, vou jogar essa bituca de cigarro pela janela. Não, porque todo grande incêndio florestal, ele começa pequeno. E a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente, da saúde das pessoas e da segurança de todos que vivem aqui na nossa região. Principalmente, uma lembrança, que é a soltura de balão, né? Isso aí é uma prática que existe ainda, né? Pois é, assim, até existe, mas, até me corrija o pessoal da produção aqui, a gente não tem uma incidência muito grande aqui, que eu conheço, né? Aqui não tem muito, é. Mas eu acho que, por exemplo, em São Paulo, aquela região metropolitana, tem aqueles grupos de baloeiro, essas coisas, né? Tem, tem competições, infelizmente. Aqui, acho que o nosso maior problema mesmo é essa questão... É negligência. É negligência. Que isso acaba atingindo matas de reservas, que muitas vezes demoram décadas para se recompor, muitas vezes não, vão demorar, né? E outros focos que vão acontecendo. Um dos maiores incêndios nossos do ano passado, né? Na região metropolitana, lá no Parque Estadual do Jequeri, foi fruto de um balão. Então, assim, trouxe um prejuízo enorme, né? Para a flora, para a fauna lá da nossa região, lá da Grande São Paulo. Entendi. Coronel, acho que é importante toda essa conscientização, a gente falar com a população para poder entender que é um trabalho sério, por outro lado, você tem grandes profissionais que estão distribuídos em todo o Estado, monitorando em tempo real, né? A previsão de mais tecnologias nisso? Como é que vocês estão aí? Sem dúvida. Primeiro, eu gostaria de parabenizar as defesas civis aqui da nossa região. Os municípios, eles têm se mostrado muito dispostos a trabalhar na prevenção, engajados. Hoje a gente visitou alguns municípios, a gente teve a grata satisfação de perceber esse entrosamento, né? A gente vê lá agentes municipais de defesa civil, polícia militar, guarda civil metropolitana, representantes das usinas da região, trabalhando uma sinergia incrível na prevenção. Isso tem refletido nos números. Os números de incêndios esse ano, pelo menos até o momento, são muito menores do que o ano passado e o ano retrasado. E a gente consegue ter essa dimensão? Isso é um impacto extremamente positivo. Isso é fruto do investimento que o governo do Estado tem feito na profissionalização desse sistema. Então, a gente doou para os municípios equipamentos, viaturas, kits de combate a incêndio, que tem ajudado muito o corpo de bombeiros, a própria polícia militar, nesse aspecto preventivo. E sem descolar da questão educacional. A gente tem investido muito na parte de educação. Nós estamos em uma grande parceria com a Secretaria de Estado de Educação. Criamos um programa de defesa civil nas escolas, de maneira perene, uma matéria transversal, em que a gente desperta nos jovens essa cultura de prevenção, que é o nosso futuro. Que é a conscientização, que é a base de tudo. Coronel, muito obrigado pela presença de vocês. Coronel Monteiro aqui, Coronel Quintino também. É um prazer recebê-los. Sei que vocês estão de São Paulo aqui, fazendo várias visitas. e agradeço por ter visitado o nosso Cidade Alerta e dividido um pouco essa experiência com o nosso telespectador. Muito obrigado. Um grande abraço. Um abraço, Coronel. Muito obrigado. Valeu. E obrigado a toda a comissão aí também, capitão, tenente, todo mundo que está aí. Farina, valeu, viu? Te devo aquela lá em São Paulo, quando a gente se encontrou lá no Palácio. Abração para você. E aí E aí Obrigado.